Eee! Olha! Ah, que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Prazer todo meu! Nossa! Que legal! Mais uma foto individual de cada um aqui! Vou fazer eu! Mais uma de cada um individual aí! Pointante visto! memorize cada um de cada um de cada um. Tá na produção, tudo o mundo aqui. O meu é que eu quero ver a mesa individual. No ger ons,ios! É! Pois é,iro! O meu é esse nome! Põe ele ou não? Lindo, isso, hein! John? Faz aqui na individual! Aqui ó! Tá dangerous para pegar a cor inteira aqui! Olha! Além aqui ó! Não�! Mas, já veterana! Fato com todos.